Boa noite, galera. No segundo vídeo eu vou falar um tema sobre como surgiu essa termologia esquerda e direita. Surge primeiramente na Revolução Francesa, mas especificamente no chamado na Assembleia Geral Francesa, onde tinha o primeiro e o segundo estado e mais o terceiro estado. Na votação tradicional, cada estamento precisaria de três, tinha direito a um voto. E nessa lógica, o primeiro e o segundo estado, eles sentaram à direita do Congresso na Assembleia Geral Francesa. E os membros do chamado terceiro estado, inclusive a burguesia francesa, sentaram no lado esquerdo. Pois é, originalmente a burguesia também fazia parte da esquerda, em sentido mais lógico, amplo. Ao longo do tempo que a burguesia passa a defender mais a direita, porque esse conceito vai evoluindo ao longo do tempo. E a denominação que ainda temos hoje é a chamada denominação maximiliana, sendo os direitistas, defensores do sistema capitalista e tendo como base a priorização do sistema econômico, que é entretenimento social. Ou seja, é aquela lógica do ex-presidente Garstas e o Mendes. A economia tem que ir bem e o povo é que se lasque. É a lógica do sistema capitalista. O sistema indo às mil maravilhas, o povo pode passar fome. O povo é considerado somente uma ferramenta de trabalho nas mãos dos verdadeiros donos do poder. E eu não estou falando de político em si, não. Quem manda no Brasil são banqueiros. Quem manda no Brasil são oligarcas, são oligopórios. Os políticos não são políticos, são apenas peças no tabuleiro de xadrez sórdido dessa elite maldita que sempre mandou e desmandou no Brasil, em nível brasileiro. E em nível global também. Porque não é só os políticos brasileiros que são a maioria corrupta, não. A maioria dos políticos do mundo são canalhas. O que diferencia um país rico de um país pobre ou em desenvolvimento, é a capacidade imperialista que ele tem. Os Estados Unidos, por exemplo, só são os que são hoje porque roubaram, tem todo o México, roubaram a riqueza dos outros, apelharam a riqueza de outras nações e se tornaram a maior nação do mundo por isso. O Brasil teve a chance... O escaneamento terminou. Com o Paraguai, no pós-guerra do Paraguai, fodeu o Paraguai literalmente e não fez nada para se beneficiar com isso. Pois bem, para concluir, Esquerda surge na Assembleia Geral. Essa esquerda que se revoltou para depor a direita aristocrática e alguns desses membros da esquerda, após a queda do absolutismo francês, migraram para a direita, ou seja, os chamados reacionários, que enquanto preservavam o seu... defendiam interesse comum, eram de esquerda e depois viram a casar. Muito parecido com alguns partidos brasileiros. Não acham? E com isso eu termino esse vídeo. Falou, galera!